Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol e hoje eu vou falar finalmente sobre os planos de celulares aqui nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho sobre as operadoras, né, que existem aqui, as diferenças, os valores também e ainda vou dar algumas dicas valiosas pra quem tá chegando nos Estados Unidos, tanto pra passeio quanto pra quem tá vindo morar. Eu tenho certeza que vai agregar muito pra você, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você ainda não faz parte dessa família, faça parte dessa família! Aliás, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube te notificar toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal, que no caso é toda semana, toda semana tem conteúdo novo nesse canal, então faça parte dessa família! Se você vier do Brasil com o seu celular aqui nos Estados Unidos, vai funcionar normalmente? E como é que eu fiz pra ganhar um iPhone da minha operadora aqui nos Estados Unidos? Se você tá planejando vir pros Estados Unidos, seja a passeio ou pra morar, provavelmente você vai precisar contratar um serviço de uma operadora aqui, não é mesmo? Seja pra fornecer serviços de internet, ligação, SMS, você vai precisar de qualquer forma, porque hoje a gente usa celular pra tudo, né, gente? Bom, aqui nos Estados Unidos nós temos quatro operadoras principais, né, mais conhecidas, digamos assim, que é a T-Mobile, a T-T, a Verizon e a Spirit. Diferente do Brasil, aqui os planos são ilimitados, então você tem ligações, SMS pra todo mundo ilimitado, aí seus dados móveis não são toda hora expirados, aí você não vai ficar olhando um vídeo aqui do canal no YouTube, né, gente? Vai ser do canal, né? E vai expirar, vai acabar de nada dos seus dados, você vai ser surpreendido com essas mensagens, não. Aqui realmente é de uma qualidade incrível, todas as operadoras fornecem serviços que realmente cumprem com o que tá falando ali, né, com internet limitada, com, enfim, com ligações limitadas, tudo isso. Então eu acho isso incrível, já é uma baita qualidade aqui das operadoras. Mas hoje nesse vídeo eu vou falar mais sobre a T-T e sobre a T-Mobile, que são duas operadoras que são as mais fortes, na verdade, aqui, com uma cobertura maior, né, pelo menos nos lugares onde eu já morei, que foi na Flórida, lá em Orlando, na Flórida, e aqui no Texas, na região de Austin, são as operadoras mais fortes, sabe? São aquelas que a gente sempre encontra em todos os lugares, nas ruas, nos shoppings. Então realmente são operadoras que eu indico pra vocês também, porque eu uso, né, os serviços delas. Então por isso eu vou focar mais nessas, tá? Mas se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem mais informações a respeito disso, deixa aqui nos comentários, que daí a gente volta, eu volto com mais conteúdo, gravo tudo pra vocês, beleza? Antes de chegar nos valores e nos planos e mostrar tudo pra vocês aqui, eu vou falar sobre uma questão bem importante pra quem tá planejando vir, né, que é a questão de quando chegar nos Estados Unidos, como é que eu faço pra ligar, pra enviar mensagem, empresta, sai inteiramente, já que a operadora é do Brasil. Bom, a gente tem aí duas linhas pra vocês seguirem, tá? Tem uma linha que você pode pedir uma extensão, eu não sei como se chama exatamente, acho que é extensão internacional, alguma coisa assim, podem me corrigir se eu estiver errada, que você pede pra sua operadora. Então seja, claro, vintinho, oi, vivo, enfim, qualquer operadora aí do Brasil, você pode pedir sim. Inclusive foi isso que eu e o Jonathan a gente fez, mas eu não recomendo, tá, gente? Porque essa é mais cara, na minha opinião. A gente tinha a operadora da Vivo, né, usava a Vivo no Brasil, e a gente pediu pra fazer isso, então a gente contratou esse serviço internacional, né, e usamos na primeira semana aqui nos Estados Unidos, mas logo, logo a gente já começou a ver que ia ficar muito cara essa conta, e já começamos a procurar outra forma, né, de conseguir internet, enfim, aqui nos Estados Unidos. É importante dizer que, pelo menos na Vivo, na época que a gente fez, né, foi há um ano e pouco atrás, um ano e meio, mais ou menos, a Vivo, ela não fornecia ligação, a gente não conseguia ligar aqui no território internacional, mas a gente conseguia contratar internet. Não me lembro se tinha outras opções, mas foi a que a gente contratou na época, então a gente só tinha acesso à internet pela Vivo. Eles fazem uma certa conexão com as redes daqui, então na época a gente usava o sinal da T-Mobile, mas contratando pela Vivo, entenderam? Se você ficou dúvida, deixe aqui nos comentários, mas foi isso que aconteceu. Porém, existe a possibilidade de você comprar um chip internacional. Ele é um chip que tem validade, ou seja, você vai ter que usar ele só por um período curto, tá? Às vezes é 15 dias, 7 dias, então você vai que vai contratar, vai ver conforme o período que você precisa, né, mas é uma coisa de duração curta mesmo, tá? Então você tem a opção de comprar, sim, um chip internacional, aí do Brasil, inclusive, e pedir pra entregar na sua casa. Bem legal esse serviço. E também tem como comprar no aeroporto, então não fique apavorado, senão dá tempo. Nossa, mas aí eu vou viajar agora e agora? Não, relaxa. Tem no aeroporto também pra vender, tem lojinhas que vendem também fora, enfim. Eu sugiro que você dê uma pesquisada a respeito disso. Se ficar dúvida e se vocês quiserem, também eu posso trazer um conteúdo relacionado só isso, só chips internacionais, como comprar, enfim, como fazer, onde procurar, aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse, beleza? Bom, esclarecido isso, a gente vai pros planos, então, é como funciona, né? Cada operadora tem exigências diferentes. Eu vou deixar aqui embaixo os links que eu tô vendo, que eu vou ver nesse vídeo com vocês, pra que vocês possam fazer as suas próprias pesquisas também. Então eu tô fornecendo aí os links que eu vou usar. Então, acho que ajuda, facilita um pouquinho mais a procura de vocês, vocês já vão direto na fonte, beleza? Mas as exigências, como eu falei, vão mudar de um operador pra outro. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já fui direto na T-Mobile, justamente porque já foi a operadora que a Vivo fez esse intermédio, né, de cobertura. A gente gostou da internet, então fomos procurar o serviço da T-Mobile. Chegando na loja, a gente tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente não tinha ainda o endereço e fomos surpreendidos por este requisito, né? Precisávamos ter um endereço pra fazer um plano. Porém, a opção pré-paga era disponível pra gente, mesmo sem ter um endereço aí ainda. Então isso muda bastante, tá, gente? De repente, quando você chegar, seja diferente as exigências, é bem possível. Eles mudam os planos a todo momento. Mas é importante eu falar pra vocês, né, que foi exigido isso sim. Então a gente tinha a opção de pré-pago. A gente optou por não fazer o pré-pago, porque a gente queria ter realmente uma linha, né, telefônica, familiar, né? Minha com o Jonathan, enfim, ficava mais barato, porque elas valiam mais a pena. Então a gente resolveu esperar um pouquinho, assim, que a gente teve toda a documentação necessária, né? Toda a... que eles exigiam na época. Eu, se não me engano, o mais importante era realmente ter um comprovante de endereço. Mas, enfim, a gente... aí assim que a gente se alugou e tudo teve, os comprovantes, aí a gente voltou lá e conseguimos fazer o nosso plano. Então demorou cerca de um mês, mais ou menos. É, mais ou menos um mês. E a gente conseguiu fazer isso, mas tem opção, é importante dizer que tem opção de pré-pago. Na Titi, as exigências podem mudar, assim como na Verizon, na Spirit, mas eu só tô falando pra vocês realmente o que aconteceu com a gente, comigo e com o Jonathan, né? Vou abrir um parênteses aqui pra falar pra vocês que quando a gente morava lá em Orlando, na Flórida, a gente usava a T-Mobile. E era excelente a cobertura, eu não tenho nem o que falar, na Flórida era perfeito, tá? É, eu não sei falar pra vocês sobre a Titi na Flórida, porque eu não tinha ido serviço. Mas quem tinha, geralmente não tinha muitas queixas, sabe? Quando se tratava de T-Mobile e Tinti lá na Flórida. Aqui no Texas, gente... Ai, sério, eu tô muito achada. Porque aqui a cobertura da T-Mobile não é que nem era na Flórida. Então, aqui, realmente, se você tá planejando vir pro Texas, pense em colocar uma Titi. Aqui a gente tem em casa a internet da Titi, a gente é maravilhosa. Mas a T-Mobile, infelizmente, tem deixado bem a desejar, assim, pra nós aqui em casa. Quando a gente sai na rua, geralmente a gente fica sem sinal. Então, ai, é bem ruimzinha, assim. Fica a dica aí pra quem tá indo pra Flórida. T-Mobile é ótima pra quem tá vindo pro Texas. T-Mobile deixou a desejar, tá? Pelo menos na região onde a gente mora. Então, bora ver quanto é que tá saindo, né? Os planos da T-Mobile. Vem pro site comigo. Bom, eles estão oferecendo aqui no site, tá? Uma comparação aí de três tipos de planos para três linhas. Ou seja, você já tem aí uma média de quanto que sai por cada linha. Achei bem interessante, inclusive, a forma que eles colocam aqui no site. Porque você consegue comparar o que que cobra, o que que tem a mais, o que que tem a menos. Então, bem legal mesmo. Bom, quais são os valores, tá? Eles têm o plano de 30 dólares por pessoa. Ou seja, três pessoas saem 90 dólares por mês, né? Eles têm o plano intermediário ali. 40 dólares por pessoa. Ou seja, pra três pessoas, 120. E importante dizer que os impostos e as taxas estão incluídos no valor, tá? É importante isso porque às vezes vem depois, né? Também tem o plano mais caro deles, né? Mais úlcera ali. Com mais cobertura. Que tá 47 dólares. Pra três pessoas sai 140 por mês. Beleza? Bom, a gente pode já ver qual é a comparação, qual é a diferença de cada plano, né? Do básico, intermediário e mais completo ali. Já aqui embaixo no site, achei isso bem legal. Então, vocês podem ver que as mensagens SMS, mensagem de texto, é ilimitado. Então, tá tudo... Nesses planos tá tudo incluso. A internet também tá inclusa nos três planos. Então, eles colocam ali que o 5G e o 4G, né? São ilimitados nas três opções. Isso é bem legal porque aqui... Bem legal falar pra vocês que aqui nos Estados Unidos, a gente já tem o 5G. Uma cobertura bem grande. Então, ele funciona muito bem. Na maior parte do país, assim, dos estados aqui, funciona muito bem. Então, legal porque a internet voa, né? Maravilhosa. Bom, embaixo tem uma outra comparação ali que muda um pouquinho, né? Então, no primeiro plano, a gente tem 50 GB. No segundo plano, no intermediário, a gente tem 100 GB. E no terceiro, aqui tá escrito que são velocidades ilimitadas, né? Não podem diminuir com base no uso. Então, não tem aquela queda, né? Não chega a acabar nos outros planos. Como eu falei anteriormente, é ilimitado, mas pode ser que diminua. Então, no terceiro plano, não diminui. Continua ali funcionando normalmente. E embaixo, já fala uma coisa bem interessante sobre esses planos. que eu vou conversar pra vocês que eu não sabia. Inclusive, tem um serviço e não sabia. Mas, bom, pra fazer esse vídeo, eu tô descobrindo aqui que eu tenho coisas que eu não sabia contigo. Mas, enfim. No primeiro plano, não tem a Netflix daqui, né? Então, não está disponível pra este plano. No plano intermediário, já tem a Netflix básica de uma tela com qualidade SD, né? Acho que é assim que se fala. Enfim, pra contas de mais de duas linhas, tá? Então, se você tem mais de duas linhas, você é elegível. Você está dentro deste plano. No terceiro plano, que seria o mais carinho ali, o de 47 dólares, né? A gente tem a Netflix básica com a qualidade também em HD ali. Olha que legal. E pra também planos de mais de duas contas. Então, tem essa opção de SD e HD no último plano, né? No plano mais caro. Aí, no primeiro plano, a gente leu ali. Aqui tá escrito que as taxas e os impostos no primeiro plano não estão inclusas. No segundo e no terceiro estão inclusas. Beleza? Ah, aqui também no primeiro plano, aqui tá escrito que a velocidade ilimitada em 3G, tá? Então, a velocidade ilimitada em 3G. No segundo plano, o 5G. 5 GB de dados em alta velocidade e depois a velocidade ilimitada em 3G. Então, ó, boa a gente saber essa diferença, né? Já no último plano, tem, né? 40 GB de dados de alta velocidade e depois a velocidade ilimitada em 3G. Então, importante falar pra vocês que a velocidade que a gente fala que é ilimitada é no 3G, tá? Então, tem um limite ali de uso, né? E com uma velocidade em 4G, 5G. E no último ali, quesito, né? De streaming de vídeo ilimitado. Estão na qualidade SD, na primeiro plano e no segundo. E no terceiro tá em UHD. De até 4K. Olha que legal. O streaming estão no plano de 47 dólares. Não sei se vocês estão entendendo muito bem. Mas no de 47, a gente tem acesso, né? A vídeos, enfim, ilimitados em UHD e até 4K. Então, a qualidade do vídeo se torna muito maior. Beleza? Bom, e agora vamos comparar, então, os planos, né? Da Titi. Vamos lá pro site. Eu já abri aqui. Inclusive, os planos da Titi estão aqui como pré-pago, tá? É importante dizer isso. Todos os planos que eu vou falar aqui, então, estão como pré-pago, tá? A gente tem várias opções aqui. Tem até mais opções de valores. Então, tem 25 ao mês, 30 ao mês, 40 dólares ao mês, 50 e 60 ao mês, beleza? Sendo que o de 50 e o de 60 é com auto-pay, ou seja, débito em conta. Basicamente isso, gente. É quando você coloca pra debitar a sua conta todo mês, tá bom? Daí tem uma diferença aqui. Tá falando que com a ativação da linha sem o auto-pay, A linha de 50 dólares fica 65, sem esse auto-pagamento, né? E no plano de 60 dólares, sem esse auto-pay, fica 75. Então, você tem um desconto aí se você coloca em auto-pay. Isso é legal falar pra vocês porque acontece até na T-Mobile, tá? Se coloca no auto-pagamento, né? Debito em conta. A conta da T-Mobile também reduz o valor. Tem uma mudança aí, tá? Então, legal vocês saberem disso. Bom, no primeiro plano, que é o de 25 dólares, nos dados, né? A gente tem ali 8 gigabytes, né? No plano ali de 40 dólares, a gente tem 15. E no plano mais caro, que é o de 60 dólares, a gente tem ilimitado ali, né? Então, após 25 gigabytes, pode ser que reduza temporariamente a velocidade dos dados se a rede estiver ocupada. Tá falando aqui. Só tem esse parênteses ali. É elegível pra o benefício de banda larga de emergência. Ó, então a gente vê que os planos mais baratos pra internet aí no momento de emergência, né? Eles não têm cobertura. Então, não funciona. Não dá. Então, não é elegível pra o benefício aí de banda larga de emergência. Mas nos planos, a partir do plano de 40 dólares, você já é elegível pra essa função aí. Se tá num momento de emergência e precisa usar, você tem acesso à banda larga. O 5G ali, né, só é liberado pra o plano de 60 dólares com auto pay. Então, importante dizer isso porque o 5G é o melhor, né? Você voa ali na internet, então é muito bom ter ele. Então, só no plano mais caro você tem acesso a ele, beleza? E aqui embaixo tem algumas outras coisas também. Mas é importante ressaltar aqui que as chamadas, elas são ilimitadas também. SMS também são ilimitadas. A gente não vê aqui o serviço da Netflix, que tem no outro. O armazenamento na nuvem também acho que é uma coisa bem legal pra ressaltar aqui, dos planos dele, né? Pelo que eu tô vendo aqui. É que eles têm 100 gigabytes pro último plano, pro plano mais top ali. Eles têm. Então, é legal porque às vezes a gente precisa de um armazenamento e não tem que comprar por fora ali. O seu plano já cobre. Vídeo em HD. Vídeo em HD a gente tem acesso no primeiro plano de 25 dólares. E no último plano de 60. Provavelmente, né? No plano mais baratinho, o seu internet vai reduzir mais rápido, né? Mas, enfim, é isso. Aí aqui tem uma vantagem também de poder usar no México e no Canadá. Olha só que legal. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo, nos primeiros links, os sites pra vocês também conseguirem entrar e fazer suas próprias pesquisas. Mas, eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês, bem legal também, a respeito das operadoras aqui. Nas operadoras daqui também tem a opção de você fazer um upgrade, você comprar aí um telefone e colocar no seu plano. Então, você paga mensalmente ali um valor X e consegue ter um celular, enfim, que você queira. Aí, eles têm várias opções, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que tá aparecendo aqui na tela, mais ou menos. Mas corra lá pra conferir depois que é bem legal ver o modelo que você quer, enfim, quanto que sairia. É bem legal essa opção, né? Eles têm, por exemplo, aqui, ó, o iPhone 12 Pro Max, né? Que é o último iPhone, né? Por R$45,84 ao mês. Aí, tem uma questão aí que você vai fazer um plano, né? Nessa operadora, né? T-Mobile, que é o plano que eu tenho, por exemplo, tá, gente? Então, você vai ficar preso aí por 24 meses com eles. Mas tem como você pagar R$85,84 no iPhone 12 Pro Max. Então, olha aí, gente. Tem essa opção, tem várias outras opções aqui no site, como vocês podem ver. Então, se você não quiser o 12, você pode pegar outro, outra marca também. Tem Galaxy, tem LG, tem várias outras marcas aqui que tem esse serviço também. Então, eu achei interessante ressaltar aí, né? Que tem essa opção de você pegar um aparelho aí. Não só aparelho, tá? Tem acessórios também, como fone, várias outras coisas pela operadora. Tem iPad também, que você consegue pegar, enfim. Esses serviços também estão disponíveis em outras operadoras aqui. Então, fique tranquilo. Se você não gostou da T-Mobile, quer migrar pra T&T, ou quer tentar Verizon, enfim. Você pode também, tem várias opções. Inclusive, nas lojas, muitas vezes, tem a opção ali com a operadora também. Quanto que fica o aparelho por mês, enfim. Então, achei bem legal ressaltar, né? Que a gente tem esse serviço também no Brasil, né? E aqui também é disponível. O legal é que daí, nesse caso, você consegue parcelar. Porque aqui é difícil você conseguir parcelar alguma coisa. Tudo muito à vista. Não tem esse parcelamento muito conhecido no Brasil por nós, né? Então, essa é uma opção que você consegue comprar aparelhos, iPads, enfim. Tablets. Parcelando, né? Por mês ali. Achei legal ressaltar, trazer isso pra vocês aqui também. Eu já tava me esquecendo, não? Falei pra vocês como é que eu ganhei meu iPhone. Esse iPhone aqui é o SE, tá? Eu ganhei da T-Mobile ele. Sim, eu ganhei, gente. Eu não paguei nada por ele. Mas por quê? Porque eu e Janta, a gente tem aqueles planos que eu mostrei pra vocês de celular, sabe? A gente fez o... A gente comprou também o nosso, assim, pela T-Mobile. Então, os nossos celulares, a gente tem pela T-Mobile. A gente tem também dois Apple... Ah, não. Acho que é o Apple Watch. É o Apple Watch, que é o relógio, né? Que a gente tem também pela T-Mobile. Então, essa compra toda a gente tem. E, além disso, a gente tinha três... A gente tem, né? Três linhas ativas. Então, a gente solicitou mais uma, a quarta linha, né? Que eu precisava, enfim, do meu trabalho. Solicitei mais uma linha pra T-Mobile e eles me deram de presente, por ter tantos serviços com eles, né? Um iPhone SE. Ou seja, eu não precisei fazer esse investimento, né? Que eu ia ter que comprar um celular pra colocar a quarta linha. E ganhei de presente. Então, este celular SE, sim, ganhei da T-Mobile sem pagar um dólar. E, por último, e não menos importante, aquela bendita questão. Se você vier do Brasil com o seu celular aqui nos Estados Unidos, vai funcionar? E a resposta é sim, vai funcionar se ele for desbloqueado. Se ele for bloqueado, aí você vai ter um probleminha. Mas qualquer telefone, qualquer aparelhinho, é possível. Pega que sim, sendo desbloqueado. Então, fique tranquilo, tá tudo certo, tá bom? Bom, eu espero ter falado tudo aqui. Se ficou alguma dúvida, se vocês ainda têm alguma dúvida aí, deixe aqui nos comentários que, de repente, dá o outro vídeo, né? Uma continuação, talvez. Ou eu já consiga sanar a dúvida de vocês aqui nos comentários mesmo. Espero ter ajudado vocês, gente. Porque eu sei que essa é uma questão que nos traz inúmeras dúvidas. Então, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.